Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. Hoje trago uma ideia com o extenso da OPA 1168. Olha que lindo! E o resultado final vai ficar maravilhoso, porque os produtos da OPA são top demais! Ó, vamos arrumar aqui para começar a pintura. Coloquei o extenso meio tortinho assim, é porque eu quero que apareça, tá? Isso aqui, ó, na pintura. Então, vou firmar aqui, né? Uma fitinha crepe básica. O pincel já está limpo e seco, né? Agora, eu vou começar a pintura com o amarelo, tá? E eu vou remover aqui o excesso de tinta no tecido. Poderia ser também aí numa tampinha plástica, né? E eu vou começar aqui no miolinho das rosas. Esse extenso aqui tem uma parte só, então, por aqui mesmo, já vai trocar de cor, né? Trabalhar a segunda cor, que é o vermelho. Aqui é um botão de rosas, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui também. É... Um pouquinho, não, um pocão. Agora, ficou só as folhas, certo? Então, ó, agora eu pego o vermelho. Eu estou estudando o extenso agora, é a primeira vez que eu uso. E eu não estudei ele antes do vídeo. Aí, ó, é bom que você aprende também como estudar um extenso aí pra fazer a pintura, né? Com um extenso que você nunca utilizou. Então, ó, o segredo é não ter medo de pintar, tá? Coloca pouca tinta no pincel e vida que segue. Aqui, vou colocar um pouquinho, né? Pra dar um tchan. Ó. Aí, faltou essa aqui, né? Vou ter que carregar mais um pouquinho. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Eu tenho vários vídeos aí com os produtos da Opa, tá? Em breve eu vou trazer mais passo a passo. Então, se inscreve aí pra você não perder as novidades. Os contatos da Opa estão todos na descrição do vídeo, tá? Tem também aí os contatos também pra você adquirir as minhas apostilas, tá? Estão aí os links pra você já cair direto lá no site da Hotmart e adquirir. Então, ó, tira aí aquela diferença, né? Aquele corte de uma cor pra outra. Então, toma aí cuidado. Eu vou agora aplicar o verde. Só falta o verde. Eu vou aplicar primeiro aqui essa cor mais clara. E depois, vou fazer os detalhes aí com a cor mais escura. Na verdade, é um sépia, né? Não é um verde, mas enfim. E esses galhinhos aí menores, eu vou aplicar, usar um pincel menor. Porque, senão vai borrar, tá? Senão vai manchar onde a gente não quer que manche, né? Borrar o que tá pronto. Então, é super fácil, tá? Utilizar extensio. Se você tem medo de utilizar extensio, vai com rascunho aí, né? Pega um tecido velho, vai treinando. Que, com certeza, em breve, você vai perder o medo de utilizar os extensis. Ó. Então, é isso, né? Tá chegando uma outra cor aqui no pincel. Chegando. Uma palavra que eu acabei de inventar na pintura. Aí, é porque, provavelmente, essa tinta estava aqui já no meio aqui do pincel. Porque eu fiz umas outras pinturas. Então, deve ser isso, né? Você tem que lavar muito bem o pincel. Nesse caso aqui, não tem problema, não, né? Porque é tudo verde, é a cor que eu quero mesmo. Eu queria dois tons. E... Mas tem casos que isso pode fazer a diferença e uma diferença negativa. Então, ó. Vou jogar um pouquinho do mais claro aqui. E jogar um pouquinho do mais escuro nos outros. Aqui, ó. Ó. Mais escuro aqui. Aqui. Na verdade, eu tenho que jogar mais claro aqui também. Nesses aqui. Observe que já tá quase pronto. É muito fácil, né? Trabalhar com um extensio. Muito, muito. Aí, outro pincel aqui, eu já umedeci com água, né? Removir o excesso. Ó. E aí, agora, eu vou fazer... Eu posso trabalhar aqui, ó. Pegar desse aqui, né? De um, passar pro outro. Porque a cor que tá aqui é a cor que eu preciso. É o tom que eu preciso. É o tom que eu preciso, né? Ó. Não tem muito segredo. Super tranquilo. Deixa aí o seu like, tá? Pra ajudar na divulgação. Compartilhe com as amigas que estão desempregadas, precisando de uma renda extra. Com certeza, elas vão amar a diquinha, vão fazer aí, ó. Pode fazer essa pintura numa toalha de banho, presentear, vender. Né? E usar também, lógico, claro. Ó. Observe que eu tô aproveitando a última, né? Até a última gota de tinta. O stencil é bom que utiliza pouca tinta, sabe? Pouca tinta mesmo. Rende muito a tinta na pintura com o stencil. Então, eu acho que eu já apliquei em tudo, né? Fazendo aqui um degradê direitinho aqui, né? Pra ficar uma coisa bacana. Ah, tá. Lembrei de uma coisa, que eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Pera aí. Eu vou remover aqui. Colou nessa cola permanente que tá na tábua. Pra não conseguir tirar. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Aqui, ó. Fazer um sombreado aqui. Ó. Né? Olha que efeito lindo que fica. Fica muito lindo. Muito maravilhoso. E observe que em poucos minutos... Eu tô aqui num vídeo corrido, né? Sem edição. Ó. Menos de sete minutos. Já tá quase pronto. Quase pronto. É uma coisa, assim, impressionante a pintura. E com o extenso, tanto que rende. Né? Na verdade, se eu não tivesse gravando o vídeo, provavelmente, estaria... De repente, estaria até pronto. Porque... Agiliza, né? Quando não tá gravando, é mais rápido. Ó. Então, aqui, eu vou fazer um sombreadozinho, assim, mais escuro. Né? Pra dar um... Um efeito especial aqui. Olha. Que charme. Muito lindo. E o tecido branco, ele faz realçar aqui a pintura, sabe? Realça. Fica muito, muito top. Ó. Tá quase pronto. Pronto. Faz aí umas voltinhas, assim, pra poder, né? Observa se pesou a mão da mesma forma em todos os lados. Pra não ficar um lado mais escuro, pra não ficar um lado mais claro. Ih. Tá? Toma esse cuidado aí. E também, se no lado não tá, né? Aqui, ó. Né? Tá da mesma espessura que dos outros. Então, presta atenção. É pra ficar uma coisa legal. Olha que luxo. Vamos pra seguinte? Essa aqui é uma tampa de caixa de MDF. Apliquei a cola... De silicone. E aí, ó. Agora é só posicionar aqui, né? Isso pra secar. Ao redor aqui, eu coloquei fita de cetim. Por quê? Porque essa caixa estava um pouco áspera. Na parte de fora. Então, eu resolvi colocar essa fita de cetim. Pra que... Pra que não ficasse tão áspero. Sabe? Pra ficar uma coisa mais delicadinha. Porque é ruim quando a gente pega uma caixa áspera. Né? Que é o MDF que não foi lixado. Sabe? Tô fazendo assim pra não borrar aqui a pintura que ainda está úmida. Né? Aí, né? Olha que lindo. Depois a gente pode fazer uns retoques aí, né? De cola. Então, essa aqui é a tampa da caixa de MDF, tá? Deixa eu mostrar aqui a parte de baixo. Ó, essa aqui é a parte de baixo. As cores, observe, são as mesmas cores que eu usei aqui, né? Combinando. Também porque estava áspero. Eu usei a fita primeiro vermelha, que veio até aqui. Depois a amarela, que veio até aqui. Né? Ficou como se a azul tivesse a mesma largura. Aqui é tinta PVA, acrílica. Tinta spray. Fiz a chuva americana com pincel velho, né? Com a tinta branca. Chuva americana super fácil de fazer. Já fiz vários vídeos com a chuva americana. E olha aí essa caixinha, né? É uma caixinha simples. Mas é algo aí que você pode, né? Fazer algo mais elaborado pra você presentear ou vender. Tem uma linha aqui. É da parte de baixo do tecido. E, ó, deixa aí o seu like, seu comentário. Em breve tem mais passo a passo no canal, tá? Entre em contato aí com a UPA. Os links estão aí na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o próximo PAP. Tchau, tchau!